Olá amigos, olá amigas do canal Edis Alves, o seu canal de homenagens. Chegando com mais um super vídeo para você, o nosso tradicional vídeo de retrospectiva relebrando famosos pelo mês de falecimento, relebrando os famosos que faleceram nesse mês de outubro de 2024. E é impressionante, e é impressionante a quantidade de personalidades que estão nos deixando nos últimos meses, nos últimos anos. Acompanhe com a gente. No dia 1º de outubro, noticiamos o falecimento do apresentador Frank Fritz do reality show Caçadores de Relíquias. Ele tinha 58 anos de idade e a causa não foi revelada. No dia 1º também perdemos o grande ator de filmes como O Príncipe do Nova York, John Amos, aos 84 anos de idade. Ele faleceu em 21 de agosto de 2024, mas o filho só divulgou neste dia 1º de outubro, revelando que foi de causas naturais. No dia 1º também faleceu Denilson, o rei Zulu, o sétimo jogador que mais vestiu a camisa do Fluminense. Ele lutava contra um câncer, ele tinha 81 anos de idade. No dia 1º também faleceu o fundador do trio Mocotó, Fritz Escovão, grupo que fez brilhar o samba rock ao lado de Jorge Ben. Era cantor violonista e a causa não foi revelada. No dia 1º faleceu o compositor e programador musical Paulo Sete. Ele lutava contra o câncer no cérebro. Ele foi um dos parceiros do Chacrinha, compositor também da música Até Quarta-feira. Ele tinha 75 anos de idade. No dia 3 perdemos a maior voz do jornalismo. Ele que por muitos anos, por muitas décadas, comandou o Jornal Nacional, que foi Cid Moreira. Ele tinha 97 anos de idade. Uma das mais belas vozes do Brasil. E ele foi sepultado no cemitério da sua cidade natal, Tabaté. Ele teve falência múltipla dos órgãos. Ele tinha um problema crônico nos rins. E, infelizmente, teve o Pinel Muri e não resistiu. No dia 3 faleceu também o jornalista e músico Zé Zamaral, aos 78 anos de idade. Ele faleceu na cidade de Vargem Grande, no interior de São Paulo. E seu corpo foi transladado para Campinas, sepultado no cemitério Flamboiã. No dia 3 também faleceu o jogador, que passou pela base do Cuiabá e Nisto. Infelizmente, faleceu afogado aos 20 anos de idade, o Breno Henrique. No dia 3 faleceu a influenciadora potiguar, Camila Tauane, de apenas 36 anos de idade. Ela tinha mais de 100 mil seguidores e lutava contra o câncer desde 2018. No dia 4 faleceu o ex-goleiro da Ponte, Daniel Guimarães, vitimado pelo câncer no retroperitônio. Ele tinha apenas 37 anos de idade. No dia 4, perdemos o eterno de seu borboleta. Emiliano Queiroz, um dos grandes atores do Brasil, aos 88 anos de idade. Ele passou 10 dias internado na clínica São Vicente da Gávea, em função de ter colocado 3 estênios no coração. Ele tinha recebido alta há 3 dias e, às 4 e meia da tarde, ele acordou, tomou banho e passou mal. Aí foi levado para o hospital e teve uma parada cardíaca. Nosso querido de seu borboleta é Emiliano Queiroz, aos 88 anos de idade. No dia 7 faleceu o Ricardinho, do Clube do Remo, de apenas 22 anos de idade, jogador. Tiraram sua vida em Marituba, na Grande Belém. Faleceu também o jogador Johan Nilskins, lenda da Holanda, aos 73 anos de idade. Ele foi no deporão de Cruyff. A causa não foi revelada. Ele tinha 73 anos. No dia 8 faleceu a estrela do TikTok, Taylor Russell, de apenas 25 anos de idade. Ela tinha 1,4 milhões de seguidores no TikTok, mais de 200 mil no Instagram. No dia 6 faleceu o ex-campeão mundial de atratismo, Kipingol Batch, de apenas 26 anos. Ele estava internado, Bumets, no Quênia, com problemas nos fígados. Apenas 26 anos. No dia 6, no dia da eleição, o vereador eleito, Geraldo Corado, do MDB, em Sebastião Barros, aqui no Piauí, durante a apuração dos votos, ele tinha viajado e, durante a viagem, teve uma parada cardíaca e não resistiu. Ele se elegeu com 289 votos, o segundo mais bem votado da cidade, com as 9 votos para o primeiro colocado. Muito triste, né? Não chegou nem a ficar sabendo se tinha sido reeleito. No dia 7 faleceu a mãe da cantora Whitney Houston, Cici Houston. Ela estava em Nova Jersey, quando foi encontrada sem vida pela família. Ela tratava do Alzheimer. Ela tinha 91 anos. No dia 5 faleceu o dublador americano Doc Harris, da franquia Dragon Ball. Ele tinha 86 anos de idade e havia passado por uma pequena cirurgia. No dia 6 faleceu Moisés Henrique, conhecido como Balaio de Gato, influencer Tik Tok. Infelizmente tiraram sua vida com arma branca. Ele estava comemorando a vitória do seu prefeito. Infelizmente tiraram sua vida em Boqueirão, na Paraíba. Muito triste, realmente. No dia 5 faleceu a cantora Neil Smith, de apenas 17 anos, infelizmente vitimada por um acidente de carro. No dia 9 faleceu o jornalista Jairo Queiroz, aos 71 anos, conhecido como Fera, grande jornalista alagoano. No dia 9 faleceu o jogador de futebol, Jorge Baldock, e foi encontrado sem vida na piscina da sua casa. Ele tinha apenas 31 anos de idade, ex-lateral do Panathiaikos, e também da seleção grega. No dia 10 faleceu o fisiculturista Juliano Peroni, Juliano Pironi, de apenas 33 anos, encontrado sem vida no banheiro da academia. No dia 7 faleceu o Nicolas Pryor, embarrados no baile, tinha 89 anos, em sua casa em Hamilton, na Carolina do Norte, Estados Unidos. No dia 7 faleceu o jogador Roberto Cabezas, ele faleceu vitimado por um acidente, ele fazia parte da equipe independente do Elvale e do Equador. No dia 11 faleceu o youtuber Clenion Livio, do canal Kitek, ele lutava contra o câncer agressivo. Ele morava em Portugal, de onde tinha mais de um milhão de seguidores. Muito triste, realmente. No dia 12 de outubro, faleceu um dos maiores humoristas do Brasil, o rei das piadas, Arito Ledo. Ele faleceu em São Caetano do Sul, e a causa não foi revelada. Nosso querido Arito Ledo, ele tinha 87 anos de idade. Fui casado por muitos anos com a Marre Marre, também já saudosa. No dia 9 faleceu Jéssica Jurado, na novela Usurpadora. Fez a Patrícia Brat, na novela Usurpadora. E a causa não foi revelada. No dia 13 faleceu o grande publicitário, um endário realmente, o Pelé da Publicidade, o Osso Oliveto, aos 73 anos de idade. Estava quase 5 meses internado no hospital Copstar. Ele tinha passado por uma cirurgia no pulmão, e infelizmente não resistiu. No dia 13 faleceu a apresentadora Mayra Gomes Kemp, ícone da TV espanhola. Ela sofreu um acidente doméstico em sua casa, em Milas, e ficou 18 horas esperando pelo resgate. Infelizmente não resistiu, ela tinha 76 anos. No dia 9 faleceu o goleiro Peter Burdenski, revelação do Wender Prem. Ele tinha 73 anos de idade. No dia 11 faleceu o jogador Alex Lescaili, vítima de ruptura de um aneurisma. Ele tinha apenas 34 anos de idade. No dia 15 faleceu o primeiro narrador da Chapecoense, o lendário locutor esportivo Teres da Silva. Esse dia 15 de outubro, lá em Patos de Minas. No dia 15 faleceu o ex-lutador brasileiro Guilherme Gomes, conhecido como Guilherme Bomba. Foi encontrado sem vida em Los Angeles, com apenas 38 anos de idade. Ele participou do UFC, do Tour Brasil, Bellator. E a causa não foi revelada. No dia 16 faleceu o cantor Liam Pine, foi uma das mortes mais comentadas esse mês. Ele se jogou do terceiro andar de um hotel em Palermo, em Buenos Aires, onde estava hospedado um dos grandes nomes da Inglaterra, um cantor britânico Liam Pine, integrante do On Direction, foi uma das mais comentadas. No dia 10 faleceu o cantor El Tiger, nos Estados Unidos com apenas 37 anos de idade, um astro do reggaeton cubano. Faleceu também a influenciadora brasileira na França, Fernanda Carolina Linsilva, de apenas 31 anos de idade. Ela foi atropelada na França, e foi levada ao hospital, e não resistiu a falecer no dia 16. No dia 19 faleceu o radialista Zucachou, aos 82 anos de idade, vitimado por um infarto. Ele fazia parte da equipe da Rádio Clube AM 720, e agora estava com seu programa na internet. No dia 13, a influência é Neil Stevenson, de apenas 26 anos, ele sofreu um acidente, ao tirar uma selfie na ponte mais alta da Espanha. Muito triste, realmente, foi bastante comentada. No dia 18 faleceu o empresário, que trouxe o McDonald's e a Outback, para o Brasil, Peter Rondenbeck, de 85 anos. No dia 18 faleceu a sofista italiana, Julia Mufrini. Ela faleceu após um ataque de um peixe-espada. Muito triste, de apenas 36 anos de idade. No dia 15 faleceu o ex-jogador, Jan Jax Endomba. Era um jogador gangolês, naturalizado, francês, ele participou do Olimpíc de Marseille, Leonais, entre outros. Ele tinha 70 anos de idade. No dia 17 faleceu o mestre sala, lendário, chiquinho da Imperatriz Leopoldinense. Muito triste. No dia 14 faleceu o ex-goleiro da Nigéria, Peter Fregen, aos 77 anos de idade. No dia 19 faleceu o Graciane Azevedo, ex-candidato à Morena do Chan. Ela disputou na época com a Sheila Carvalho, Viviane Araújo, Rosiane Pinheiro. Ela tinha uma escola de dança há 25 anos no Rio de Janeiro. Ela teve um infarto e não resistiu. Tinha apenas 47 anos de idade. No dia 17 faleceu a influência Raquel Iaf, de apenas 27 anos de idade, devido ao câncer do fígado, raríssimo. Sua idade. No estágio 4, ela mostrava sua luta diária nas redes sociais. No dia 21 faleceu o lendário, ex-vocalista da banda Iron Maiden, Paul Diano, aos 66 anos de idade. No dia 22 faleceu o zagueiro lendário do Palmeiras, Tonhão, ídolo mesmo do Palmeiras, de 55 anos de idade. No dia 20 faleceu Michael Newman, o ator de SOS Malibu, aos 68 anos de idade, de complicações cardíacas. No dia 17 faleceu Mitz Gaino, atriz e cantora, aos 93 anos de idade, a estrela da Era de Ouro de Hollywood. No dia 22 faleceu André Mussi, fisiculturista e ex-lutador de MMA. Ele tinha 44, 48 anos, após passar mal, enquanto treinava na academia no Rio de Janeiro. No dia 23 faleceu o poeta e compositor Antônio Cícero, irmão da cantora Marina Lima. Ele tinha 79 anos. Ele é compositor da música Fugaz, maior sucesso da Marina, também Inverno, entre tantas outras. Ele teve grande sucesso, grandes parcerias musicais. No dia 23 faleceu Ron L., o eterno Tarzan, da série de TV, aos 86 anos de idade. Ele faleceu em setembro, em sua casa, em Los Angeles, na Califórnia, mas só foi divulgado agora, no mês de outubro. No dia 21 faleceu Dudu Batera, baterista da Banda Azul, irmão da cantora Nívia Soares, 58 anos de idade, e a causa não foi revelada. No dia 20 faleceu o ator Adano Dionisi, aos 59 anos de idade, conhecido pela série Suburra, e de uma grave doença, que não foi revelada. Estava em um hospital, em Roma, na Itália. No dia 24 faleceu, o grande cantor português, Marco Paulo, com 79 anos de idade. Os grandes ícones da música portuguesa, após uma batalha contra dois tipos de câncer. No dia 24, o cineasta, Vladimir Carvalho, especialista em documentários, onde ficou, bastante conhecido com, o seu documentário, Rock Brasília, Era de Ouro do Rock, de 89 anos de idade. No dia 24, perdemos, maior peso pesado do Brasil, nosso querido Maguila, aos 66 anos de idade. Ele sofria de, encefalopatia traumática crônica, conhecida também, com demência pugilística, desde o ano de 2013, nosso querido Maguila. Dia 24, perdemos, nosso querido cantor, Edson Vander, meu amigo, cantor, da época da Jovem Guarda, e também ele, se dedicou, nos últimos anos, ao brega, a música romântica popular, que alguns chamam de brega, eu prefiro chamar, de música romântica popular. Ele tinha 78 anos, quero mandar um abraço a Tereza Mello. Ele sofreu um AVC, estava em coma, internado no Hospital Regional, Médio Parnaíba. Doutora Zilda Arnilman, em Volta Redonda. Uma grande perda, realmente, eu fiquei bastante abalado com o falecimento do meu amigo Edson Vander. Dia 24, faleceu Abdela Barrada, jogou pelo Getafe, jogador marroquino, tinha apenas 35 anos, participou também do Olimpique de Marseille, Paris Saint-Germain, entre outros. No dia 25, faleceu o grande zagueiro da seleção brasileira, que disputou a Copa de 1998, Zé Carlos. Passou pelo São Paulo, pelo Grêmio e outros times. Faleceu em Osasco, no interior de São Paulo. Ele tinha 56 anos de idade. No dia 24, faleceu o ex-ator mirim, João Rebelo. Ele tinha 45 anos. Ele fez bastante sucesso, na época ainda criança, de Cabalacho, Bebe a Bordo, Deus nos Acuda, Vamp, Zaza. Ele teve sua vida tirada, no centro de Trancoso, distrito turístico de Porto Seguro, na Bahia. O homem se aproximou de uma moto, infelizmente tirou sua vida, com 12 disparos. Triste realmente o ator, João Rebelo, ele era sobrinho do nosso querido diretor, e ator Jorge Fernando. Dia 25, faleceu a atriz, conhecidíssima pela série Emanuele, Stine Balson. Aos 68 anos de idade, ela tinha uma doença pulmonar. No dia 25, em outubro, faleceu a atriz, Anja Bittencourt. Aos 72 anos, ela fez o clone, o paraíso tropical, o retomundo bom, Malhação, entre outros. No dia 25, também faleceu o Babal do Pandeiro, grande nome do forró do Ceará, e com as músicas Bota Cabra Pra Berrar, Bebe, bebe, é, luto na música cearense, viu? Tinha 78 anos de idade. Faleceu também, no dia 25, faleceu a jornalista, ícone do jornalismo do Rio Grande do Sul, Juliette Amaral. Ela tinha 62 anos, em um hospital do município de Rio Grande. Ela era repórter, coordenadora e apresentadora da RBS TV Rio Grande, onde trabalhou por quase 30 anos. Ela recebeu o diagnóstico de câncer no pâncreas, infelizmente. Faleceu o jovem jogador Holden Trent, jogador do Philadelphia Union, dos Estados Unidos. A morte arrepentida e misteriosa do goleiro americano, Holden Trent. O atleta tinha apenas 25 anos, e teve sua morte divulgada na conta oficial da equipe Philadelphia Union, mas sem revelar a causa. No dia 25, também foi noticiado o falecimento da Sarah Danze. Ela que participou do reality largados e pelados, e ela superou duas vezes o câncer, e faleceu, infelizmente, em acidente de trânsito. Ela tinha apenas 34 anos de idade. Muito triste, realmente. No dia 22, faleceu o jornalista Osmar Santos, no Mato Grosso do Sul. Ele era chefe da redação do jornal Progresso. Estava internado na UTI, e a causa do falecimento não foi revelada. No dia 28, faleceu José Aldair, icônico locutor da Rádio Gaúcha, do grupo RBS. Ele tinha 79 anos de idade. Ele estava internado em Porto Alegre, e sofreu uma queda, e foi levado ao hospital, e teve infecção generalizada. No dia 27, faleceu Nancy Balan, filha da Palmirinha. Faleceu em 68 anos de idade. No dia 23, também foi noticiado o falecimento da influenciadora e fisiculturista panameia, Joana Pérez, com apenas 35 anos de idade. No dia 28, faleceu o apresentador e radialista Erlenio Souza, com 47 anos de idade. Ele foi encontrado em vida no estúdio da Rádio Lagoa Grande FM. Ele teve um infarto fulminante. Ele era natural de Salgueiro, Pernambuco. No dia 28, também faleceu o cantor Israel da Mídia, com apenas 32 anos de idade. Ele era o cantor de Caruaru, passou mal e foi socorrido pelo SAMU, mas faleceu a caminho do hospital. A causa do falecimento não foi revelada, mas um jovem cantor. No dia 29, faleceu a atriz de Tutsi e Franz Terigar, com 79 anos de idade. Ela tinha sido diagnosticada com esclerose múltipla. Em 2007, passou por uma cirurgia por causa de um aneurisma cerebral. Querida atriz, no dia 29, faleceu a jornalista e produtora paraense Tiara De La Roque e a causa do falecimento não foi revelada. No dia 29, faleceu o escritor e sociólogo Fernando Canto. Ele era presidente da Academia Mapaense de Letras. Ele lutava contra o câncer no fígado. No dia 29, faleceu Martilde Lorenzi, topia italiana de ski, apenas 2 a 9 anos de idade, após um acidente no treino em Valcenares, no norte da Itália. No dia 31, faleceu o poeta e compositor Otavio Paz, mais um irmão da querida cantora Marina Lima. E oito dias atrás também, foi falecido também com mais um irmão da cantora Marina Lima, o Otavio Cícero. Otavio tinha 69 anos de idade, ele estava internado e tinha sido submetido a duas cirurgias cardíacas por implantação de ponto de safena. Ele, compositor de músicas como Linda Demais, volta para o futuro, clássicos do Roupa Nova, em parceria com o Kiko, baixista do Roupa Nova. É compositor de xirra, gravado por Xuxa, Sex e Irmã já, parceria com o Pupil Gomes, os grandes compositores Totalmente Demais, Rádio Blar, o Hanoi Hanoi, entre tantos outros. No dia 30, faleceu o grande pianista Arthur Moreira Lima. Aos 84 anos de idade, ele estava internado no Hospital Imperial de Caridade, Florianópolis, em Florianópolis, Santa Catarina, onde ele residia desde 1993. Grande pianista, um dos mais respeitados internacionalmente. No dia 26, faleceu o tubo das cobras, o Grahan Dingo, ele foi picado por uma mamba verde, uma cobra, altamente venenosa. Ele ficou 30 dias em coma, infelizmente, não resistiu. No dia 18, e o nosso amigo Antônio Matos pediu bastante para a gente, que a gente fizesse essa homenagem, que foi a estrela da TV russa e ex-coelhinha da Playboy, Verônica Murashkina, com apenas 31 anos de idade. Ela guardava um transplante de pulmão. Ela tinha sofrido um acidente de carro em 2020 e tinha sofrido uma infecção pulmonar e estava esperando o transplante, apenas 31 anos de idade. Também no dia 31, faleceu o ex-goleiro Antônio Carlos Milano, o Tomires. Ele jogou no comercial de Ribeirão Preto, encontrado sem vida pelo irmão em um quarto de hotel que vivia desde o final do ano passado, em Ituveraba, de São Paulo. Ele jogou e ele foi naquele tempo de Pelé, de Garrincha, grande goleiro. E para encerrar as homenagens de hoje, faleceu o ex-jogador do Valência, José Castileiro, de apenas 28 anos de idade. Ele atualmente defendia o Aldense. Infelizmente, ele foi uma das vítimas das fortes chuvas que atingiram a província de Valência, na Espanha. Infelizmente, uma das vítimas, foram 92 pessoas que faleceram na Espanha. Muito triste, realmente. Então, esse foi o vídeo de hoje. Mais uma vez, agradecendo aos parceiros Bruno Madeira, Ricardo Lá de Porto Alegre, a Rita de Cássia, Antônio de Matos, a Rita Gago e a todos que mandam mensagens nos avisando dos falecimentos dos famosos. Muito obrigado de coração. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aí nos comentários quais você vai sentir mais falta, quais você não sabia que tinham falecido nesse mês de outubro de 2024. Um abraço e até o próximo vídeo do canal Edis Alves, o seu canal de homenagens. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho